Beto Metralha, meu irmão Pode crer, Beto, obrigado aí pelo lembrete Dia 8, dia 8 tem o lançamento do Fusquinha Retro, lá na Via Show Convidados, o Siqueirão e também o Som do Diamantino E você não pode perder esse lançamento, viu? Acontece que o Fusquinha Retro já foi lançado há algum tempo atrás aí Mais ou menos um mês Só que o nosso grande amigo Osmar resolveu, né? Tirar o Fusquinha de lá do Clube da Saudade Colocar nas melhores casas Pra mostrar, sem dúvida alguma, a performance dos DJs Mostrar para a viagem que tá muito bonita Então trata-se de um lançamento Para um público que realmente frequenta essas casas Como o Via Show, como o Casota Ou seja, dia 8 o Fusquinha estará sendo lançado lá no Via Show no dia 8 Dia 9 vai pro Casota E dia 10 estará lá no Palácio dos Bares Então, gente, essas três festas aí prometem E a gente tá por aqui justamente pra convidar, aproveitar Essa live gostosa que a gente tá fazendo aqui É dia 8, Via Show Dia 9, Casota E dia 10, Palácio dos Bares Tá bom? Bora, Beto Metralha A gente bora Baby, bitch, hein? Tchau.